Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Tá, assim, ó. Vamos ver o... fazer o primeiro choquinho pra gente começar? Vamos, vamos choquear. Ou a pimenta. Qual que é mais light pra gente começar? Não, o choquinho é bravo, velho. Pimenta pode prejudicar. Pimenta é bravo. Pode prejudicar. Choquinho, ratueiro e pimenta. Ratueiro e pimenta? É, eu acho melhor. Pode ser. Então beleza. Pode ser. Choquinho, começar? Vai ser. Começar com o selo? Vai ajudar. O zero, o zero. Vai ajudar o zero. Tava aqui de espectador aqui. Tipo jogador dentro do campo. Só pra turma entender, Zé, como é que você controla a força disso aí? Ô, Rádico, você que comprou. Como é que controla a força disso aí? É, o Rádico vai controlar na real, né? É, tem aqui... Eu sei que liga e tem o mais ou menos. Ah, entendi. Só que tem uma função aqui que é aquela que contrai de puxar mesmo. Mais braba. É, eu sei que eu testei no braço aqui. É horrível a sensação, mas... Na cara você nunca testou. Vamos ver agora. É que fia da puta, velho. É porque a colinha... É, tira o fone. A colinha não ajuda muito. Faz um bagulho na moral. Tá bom, confia. Mas, ô, pensa bem. Quer sacaneir alguma vez? Já. Confia. Não tem nem como. O cara é lazarento. Cara, e ele sempre fala isso, né? É, isso que é foda, mano. Confia, irmão. Que confia. Você vai dar uma volta na cara dele? Ficou demais, ficou demais. Isso não vai prender pra não... Isso não vai prender. E depois pra tirar arrancando a barba. Faz a... Faz a, tipo, múmia, porra. Não prende, prende. Isso não vai prender, não. Faz assim, ó. Dá a volta, mano. Porque essa fita, ela não... Isso. É. Que jeito, que isso. Aí é legal. Tá enforcando, cara. Pô, é. Mas em cima tá preso ou não? Não, não. Bota aí só pra garantir. Deixa eu ajudar aqui. Aí, ó. Isso. Cola uma porta. É, assim é melhor, cara. Assim é melhor. Assim é mais legal. Como é hoje? Calma aí, calma, calma, calma. Peraí que tá arrancando um túmulo. Porra, caralho, velho. Não, Rogério. É um ser humano, calma aí. Pô, no ouvido, mano. Aí é complicado. Não, vai pra baixo. É, bota na bochecha, porra. No ouvido foda. Vai ficar surdo. O cara vai ficar surdo, mano. Olha os arrosos. Vai dar merda isso aí. Hoje em dia não tenho mais a manha, velho. Isso deu errado. Tô velho. Boa, você faria. Você faria. Não, faria. Isso daí. Eu acho que o Bola faria hoje, se ele quisesse. Isso, igual o Mume, assim. Mas agora ficou, hein? Calma aí, calma aí. Aí você vai ligar o bagulho. Isso, dá só uma ligada. Só uma ligada primeiro. Só uma ligada pra eu sentir só. Ligou, ligou, ligou. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, Luque. Não tá aí não, tá no zero ainda. Não, então, calma aí. Eu vou ligar e vou sair. Não, não. Você fica aqui, porque assim... Você precisa desligar assim um pouquinho, porque aí... É, você precisa desligar. É, fica só aí, porra. Ah, é verdade. Eu vou me sentir confiante. Calma aí, calma aí. Aí você vai no mais agora, é isso? Ô, Luque. O que que você vai... Ô, Roit, tu botou mó porradão já. Não, tá no um. Calma aí, calma aí. Tá no um? Tá no um. Não, não. Fala sério. Tá no um. Tá no um. Tá no um. Mano, foi mó porradão. Calma aí. Mas não tá encostando. Eu sei. Isso aqui deve dar do dente. Deve dar aquele choque do dente. Tá no trigêmeo, né? É, é. Tá no trigêmeo, né? Vai ter mó dozão de dente, manhã. Pera aí, pera aí, pera aí. Bota no meu, Marcelo. Quando só pega um, dá dor de dente. Quando só pega um, dá dor de dente. Eu tô tranquilo. Como que eu vou ficar tranquilo? Tá no zero agora. Bota primeiro devagar, só pra eu sentir. Ele tava no um. Tava no um, hein? Tava no um, irmão. É outro modo. Você quer outro modo primeiro, né? É, o primeiro pra eu sentir... A massagem. A beijinha. Nossa, sensação de... Ô, o olho, velho. Puta que barulho. Agora, agora eu senti esse. Ah, caralho, velho. Como é que tá? Que situação, bicho. Fala alguma coisa, irmão. Não é, puxa o músculo. Mec, saí daqui. Mano. Eu saí daqui agora. Mano, eu ganho de ler. E o cara não tem controle, cara. Não tem controle. Pô, mais um pouquinho. Eu saí daqui agora. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Teste a você. Teste a você agora. Vai me tirar. Guarda nele. Devolve. É, deixa eu devolver a namoral. Vai, gratidão, gratidão. Não dá pra fazer em outro canto. Não, desliga, bota na fitinha. Se fizer aqui no papo. É, no papo. Não, acho que é boa aqui, ó. Não, acho que é a cara mexer. É, a cara fica boa. A cara mexer. Vai. Vai. E se fizer aqui, ó. Logo no gogó. Não, não vai dar. Isso aqui que é legal. Mas não põe forte, hein, meu. Põe médio. Aqui desse lado, esse lado. Onde você quiser. Isso aqui pra pegar aqui, ó. Ah, ele não vai segurar. Eu seguro, não tem problema. Aqui, ó. Agora tu vai ver só. Já tá no bacana. Tá no bacana. Caraca. Tá doente, velho. Essa porra dá derrame, hein. É, então. Esse é o meu medo, cara. Cara, tem um derrame. Alô, que legal. Ó, ligou, desligou. Calma, eu vou segurar. Ih, relaxa, cara. Eu sou teu amigo. Ah, porra. Relaxa, você tá no modo certo? Fica tranquilo. Eu vou segurar a sua mão porque eu sou seu amigo. Eu vou segurar a sua mão porque eu sou seu amigo. Calma. Tá no modo certo. Vou botar no devagar. Ih, do dente. Olha a porrada, velho. O dente, cara. Eu tô até a raiz do dente, velho. Nossa, tá doendo o dente. É o trigênio, né? Que beleza, porra. Que negócio maldito, velho. E é pequenininho, bicho. Os caras fazem um bagulho pra ser legal. Porra, isso é pra ser legal. Isso aqui é pra botar aqui e fazer uma massagem. Porra. Não dá pra ser legal, meu. Eu acho que não é pra levar na casa. Ah, eu não sei. Vendem como massagem relaxante. Porra. Relaxou. Eu não relaxei, não. Relaxou? Isso é muito absurdo. Tá dormente, tá dormente? Tá dormente, a cara inteira. Cara, essa cara tá torta, pessoal. Meu dente doeu? Muito. É porque aqui tem um nervo, né, vó? Você tem nervo em todos os dentes, velho. Você sabe onde tem? Parece que o nervo é a raiz. Tem um nervo aqui, ó. Que é trigêmeos, né? Quando você faz canal, você pega o pôr. Não, o trigêmeos aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Vocês não sabem. É, eles estão aqui, ó. Logo do lado esquerdo. É, o trigêmeos aqui, ó. Qualquer lado. Qualquer lado. Você botou em cima do trigêmeos, caralho. Qualquer lado, bicho. Aí, a cara dele foi muito boa. Um olho fechou, o outro levantou. E o olho... Esse aqui tremia. É muito louco. Caralho, isso é um bizarro. Caralho, velho. Ele parecia o Renato Lugando. Isso aí, pôr. Caralho, que moda. Isso aí, dá pra pra lá. Teve alguma coisa que vocês já arregaram de fazer? Eu sempre arrego com choque. O que eu tinha que fazer na minha vida, eu já fiz. Eu tô velho, eu não vou fazer. Chega. E eu lembro que eu falava, eu não vou fazer bungee jumping, nunca fiz. Caralho, é. Nunca. Mano, eu acho que eu sempre arrego pra choque. Qualquer bagulho de choque, eu falo pra eles. Fala, mano, choque... Não vem pedir pra mim que eu não faço. Não vem, não vai, eu faço outras coisas aí. Choque não dá. Choque dói. É o teu limite. É. Esse aqui não tem. Você faz qualquer coisa. Esse aqui não tem. Esse aqui. Mas se eu cagar, você é meia altura. É, altura... Tanto que eu... É porque não fez ainda. Não, porque senão... Mas quando teve a chance, eu joguei pra ele. É, filha da busca, eu tô pensando agora, né? Como que era? Era pra ele fazer. Pulou de... A gente, era o dizendo sim, né? Ah, pode crer. Tudo que tem medo, não sei o que. Mas eu nunca tinha falado que eu tinha medo. Ele já tinha falado que tinha. Eu falei, ah, então vamos botar ele pra pular lá de Azadelta, lá com o cara lá. Ah, aí você vai... Eu não ia fazer... Vai caminhando pro barranco, correndo certinho. Você acha que... Ah, meu Deus. Aí quando vai, tá voando. É que esse foi um quadro que a gente criou, que era dizendo sim. Você tem que dizer sim pra tudo o dia inteiro. Não podia falar não. Não, é. E aí no dele foi isso. Ele falou... Assim, teve várias coisas. Várias. E aí só que uma maior, assim, era ele... Foi superar o medo. Foi, ah. Vai ser superar o medo agora. Eu fiz e ainda continuo com medo. É superar o medo. Pô, tem que naquela... Continuei com mais medo. Naquela ponte da África do Sul e largar ele. Sabrina pulou de lá. Sabrina pulou de lá. Nós fizemos... Parapente também? Não, nós fizemos uma... As paniquinhas tinham uma puta sacana. De parapente, fomos lá pra Santos. Também é um lugar bonito pra cacete. Então salta. E o cara com rádio, eu bolinha lá na pedra. E o cara salta e vai. Puta visual. Só que o cara, bicho, fingiu que desmaiava. Pô, não tô legal. Isso, mano. Dava uns... Um negócio vir... Caralho. O desespero das minhas. Mano, o que você faz? Você dá umas cotoveladas no mano? Não, você não é essa. Você vai acordando. Irmão, você tá bem? As meninas desistam. O cara apagada. É aquele que você vai deitadinho assim? Não. O parapente. Ah, aquele que eu fui por isso. Tá, puta, merda. E o cara, ele puxava e o negócio dava umas girandolas. Ixi, eu já ia falar, irmão. Já era. Já era. Já era, irmão. Já era. Bicho, que puta sacanagem. Pô, teve paniquete com o biquíni cagado que eu era. Isso foi uma puta sacanagem. Ai, a biquíni é toda cagada. O meu figurino, o seu valorizo. O meu, você lembra?